Minha mãezinha querida, oh minha mãe adorada És a mulher da minha vida, minha santa imaculada Porque aqui nesse mundo, quem tem sua mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada Quando uma mãe vê seu filho se preparar pra sair Ela fica aperreada, eles vão se divertir Em farras e bebedeira, ela passa a noite inteira E não consegue dormir Quem tem sua mãe querida, trate ela com prazer Lhe dê amor e carinho, não faça ela sofrer Não lhe troque por ninguém, só sabe o valor que tem No dia em que tu perder Quem perdeu o amor de mãe Lembra, chora com saudade Porque mãe só existe uma Que ama sem falsidade Eu tenho minha mãe querida Enquanto ela tiver vida Eu tenho felicidade Seus cabelos branquearam Seus olhos escureceram As suas pernas cansaram Seus nervos esfraqueceram Minha mãezinha querida És tudo na minha vida Presente que Deus me deu Ofereço essa canção Que escrevi com amor Pra todas mamães do mundo E a mãe que me criou Mulher brava de coragem Receba essa homenagem De Lucena Boiador Mulher brava de coragem Receba essa homenagem De Lucena Boiador